Se liga aí, isso aqui é imagem de Oxicoto, lago Oxicoto, o bagulho é grande, filho. Aqui é o modelo de Oxicoto, modelo de Oxicoto, lá atrás outro modelo de Oxicoto com a mão na cintura. Bicho é bonito, está de Vasco Celca. E aí, dá um tchau aí pra galera. Olha, ok, ok. O bagulho é sinistro. Tem uma história aqui que o pessoal, o alemão quando estava fugindo da guerra, jogou armamento aqui e o armamento saiu lá no mar. E daqui pro mar está é longe, filho. Está sinistro. Segura aí, Vasco. Vai dar uma filmada aqui na Orelha também, que pode dizer que o Orelha esteve aqui. Aí, devagarzinho. Orelha também esteve aqui. Já é? Valeu. Já é então. E aí, rapaz, agora joga papo o evento lá. Aí, garoto. Ixi, vai dar um apertar pra finalizar a faixinha. Ah, moleque, é nós no Oxicoto. Quem diria. Garoto pobre de Realengo, visitando o Oxicoto.